A polícia procura os suspeitos de furtar um cavalo usado em um dos tratamentos oferecidos pela APAI, gente. Tem cabimento, rapaz? Os caras roubaram o cavalo usado pela APAI. Felizmente, o animal já foi encontrado, mas o caso chama atenção, pois é a terceira vez que esse cavalo foi roubado. Aí a justiça tá chupando bala, né? Porque se ele já foi encontrado, já sabem quem é e tá na hora de deixar preso, porque senão a polícia fica prendendo e enxugando gelo. Vamos ver. Esse é o Pingo. Ele voltou pra casa assim, todo sujo, cansado e com muita fome. O animal tem 12 anos de idade. É o único cavalo que a APAI de Batatais tem hoje para sessões de ecoterapia. Ele foi furtado durante a madrugada e ficou mais de 8 horas desaparecido. Pingo foi encontrado depois de uma denúncia anônima. estava nessa área pública aberta, a 5 quilômetros da fazenda da instituição. Ele é muito receptivo, né? Você chega próximo a ele, ele não vai fugir de você. Então ele é o animal mais fácil de ser capturado. Os outros cavalos da unidade de vivências ambientais da APAI ainda estão em treinamento. Sem o Pingo, 22 alunos ficariam sem as sessões de ecoterapia. Um treino de equilíbrio que a gente faz numa sala de atendimento, lá com o passo do cavalo, com a marcha do cavalo, ele vai trabalhar esse equilíbrio em 30 minutos. Essa foi a terceira vez que o Pingo foi levado por criminosos. E agora, para evitar novos furtos, o cavalo vai ter que dormir aqui, ó, trancado no curral. Em dezembro de 2016, a Record TV mostrou que o Pingo e o companheiro dele, o Mansinho, foram furtados. O atendimento ficou suspenso por dias. E depois de encontrados, o Mansinho precisou se aposentar. A gente vai tentar melhorar essa questão de segurança do espaço, mas a gente pede o apoio, enfim, a compreensão da comunidade, né? Porque não adianta a gente ter o melhor sistema de segurança possível se a comunidade não auxiliar.